Eu sou o DJ Alex MS E eu sou a Gabriel As 20 horas estaremos aqui no canal DJs Campo Grande Fazendo aquela super grande festa Pra você que não é inscrito, se inscreva lá E receba as notificações Aperte o sininho, não esqueça lá, hein Então a partir das 20 horas o programa Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho